Oi pessoal do YouTube, o meu canal é o material de coragem de 2021. Muito bem. Meu banguelinho que perdeu dois dentinhos da Brent. Três dentinhos ele perdeu, né filho? E ele vai para o segundo aninho, ele fez sete anos agora em janeiro. E ele vai mostrar para vocês o material dele. Vamos lá filho? Pode começar. Ele comprou esse kit, segura filho. De lápis de escrever da Bic. Ele é listrado e ele tem a ponta bem resistente, né filho? Eu comprei esse kit de super-heróis. Ele comprou esse kit de super-heróis. Vem a caneta. Vem dois lápis de escrever. Espera um pouquinho filho. Os dois também tem a borrachinha. Aqui também tem mais um... Mostra o apontador filho. O apontador do Hulk. Vira para cá. O apontador. Tem o Hulk, tem o Homem de Ferro, né? Muito bem. E a borracha. Essa daqui é a borracha. Mostra a borracha do kit. Essa aqui é a borrachinha do kit. Tem essa daqui também, que é de colocar em cima do lápis de escrever. A tesoura. A tesoura é do Batman. Do Batman? Vira para cá, tesoura. Nossa, que bonita, né? A tesoura é do Batman. O que mais? Cola. Eu comprei uma cola só, porque na verdade a escola deles não pede material, né? Porque é a escola do estado. Mas eu comprei para... Material pessoal mesmo, para ficar no estúdio deles. Se ele precisar, ele usa. O apontador. Então ele tem dois apontadores. O do kit dos super-heróis e esse aqui da MAPED. Mas tem mais ali, ó. Esse aqui é aquele que o dentinho sobe e desce quando aponta. Esse é da ponta. O que mais, filho? O que que é isso? É... Aqui tem... Para colocar... É o que? Para ver a borracha. É uma lapiseira. É 07 o grafite dela. E vem com uma caixinha com grafite já. Ele tem esse lápis aqui de cor. Que na verdade eu comprei uma caixinha dessa marca aqui, ó. Com 36 e dividi 18 para ele e 18 para a Dani, que é a irmãzinha dele. E comprei essa daqui também de 24. Segura, filho, para mostrar. Essa daqui vem 24. E ele tem mais 18 cores aqui. Muito bem. Filho, mostra seus lápis de escrever ali, ó. Os reservas, né? Para ficar em casa. Daniele. Esse aqui são os lápis de escrever reserva que ele tem aqui em casa. Então, se ele perder, ele já vai ter para repor. Não, é que esse daqui é o que veio o estojo da irmã. É. Aí aqui tem uma borracha branca. Também de reserva. Se ele perder a dele, ele vai usar essa. Canetinha. Canetinha da Faber também. Com 24 cores. Muito bem. Agora a agenda, filha. Essa agenda é do quê? Minha merenha. Mostra a capa. Minha merenha. Olha, que bonita. Minha adesiva. Minha adesiva. Ah, folha dupla de adesivo, né? Folha dupla de adesivo. Abre para a mamãe filmar o adesivo. E segura. Muito calmo. Segura. Muito calmo. Muito legal. Tem caderno? Não, tem. Um é caderno de lição de casa e o outro é caderno de classe. Para ele usar na sala. Então tem esse nome aranha, ó. Bem legal. Aqui ele tem esse plastiquinho. Gosto muito disso, porque dá para ele trazer atividade sem amassar. Tem, Daniela, tem essa folha com adesivos. Que bonito, né, filha, os adesivos? É. Tem alguns lembreiros. É, aí você cola na folha, né? É, dá para você escrever. Aqui é a folha para colocar os dados, horário de aula. Que bonito o seu caderno, não foi? Aqui atrás, anotações, provas, atividades. E a folha dele não tem nenhuma decoração. Esse caderno é da Tilibra. E as filhinhas são pretas, né? E esse vai ser o caderno de classe, né, filho? E o caderno de casa? É do Hulk. É esse mesmo. Quem é esse personagem? Batman. Batman, muito bem. Esses adesivos, eles são grandes, ó. Tem bolsa. Tem bolsa? É, mas não é bolsa de calça. Para guardar folhas, né? Atividade. Atividade. Batman. E essa aqui tem apenas uma decoração aqui em cima, né? É do Batman. O símbolo do Batman. Bem legal. E o caderno de artes? Eu tenho esse, porque eu vou ter a própria história. É? Quem é esse? Mário. O Mário. O Mário que salva a princesa do castelo, né? A gente tem o videogame dele, né, mamãe? Uhum. Caderno de desenho. Não tem adesivo? Pasta. Que bocinho tem. E pasta. Mostra a pasta. Ah, por dentro não tem nada aqui. Ah, por dentro não tem nada aqui. Essa pasta é pra eles trazerem lição de casa quando vem na folha sulfite, né? Pra não ficar amassando e não estragar. Então eles levam essa pasta na bolsa pra guardar as atividades. O bruxo. O bruxo. Agora sim, o estojo. Tem vinte e lixo. Nunca tinha um desse. É, você nunca teve um desse com três, né? É, só dois. Muito bem. E olha que legal, Felipe. Agora o castelo tá mais pra cá. É, ó. É praticamente quase igual a estampa. É, mas o castelo aqui... Vira pra cá. O castelo tá mais do lado, aqueles correres. Correres que são fugindo. É, só não tem o castelo aqui atrás, né? O castelo tá aqui escondido no... Tá escondido no... Aqui, ó. Com a minha espessão. E a sua mancheira. É do carro. Eu vou abrir porque vem coisa dentro, né? Coisa dentro, então eu vou abrir. Vem um pote. A irmãzinha dele quer atrapalhar o vídeo dele, né, Felipe? Então vem o pote. Olha que legal, esse pote, ele é decorado, ó. Tem uma caixinha de suco, um sanduíche, né? E isso aqui? Sei lá, parece uma latinha. É, uma latinha. Aí aqui, ó, pra abrir. Bem resistente esse potinho. É, vem melhor que só pra colocar a garrafa, né? Vem a garrafinha. A garrafinha. Ah, esse daqui, ó, é antimorfo, pra não estragar a lancheira. Esse aqui pode ser. Ela é térmica também, ó. Vem um elástico aqui, que é pra você prender a garrafa, pra ela não ficar solta, né, filho? E não vazar água, suco. Enfim. Ela tem essa estampa. Aqui, ela também é desenhada. Tem a alça aqui, ó, pra levar. E esse elástico aqui é pra prender na mochila. Deixa eu colocar agora a garrafa aqui. Depois eu coloco aqui. Muito bem, muito bem. E agora a mochila dele. Essa mochila ele ganhou em agosto do ano passado. Ou seja, não faz nem um ano que ele ganhou. Então, eu falei pra ele que ele vai usar essa. E lá pra agosto eu compro uma outra pra ele substituir. Então, ó, ela é boa. Ela também é de carro. Combina com a lancheira. Eu deixo aqui a minha zíper mania. É, parece um zíper aqui, mas é só um detalhe, né? É só um detalhe. Aqui, ó. Comida com a lancheira. Porque é de carro e é de carro. Verdade. Aqui ela tem esse chaveirinho aqui de roda. Abre aqui, filho, o zíper, ó. Ela tem esse espaço bom aqui na frente, ó. Pra colocar a lancheira. Aqui é pra guardar os cadernos, estojo. E ela também é bem espaçosa. Além de ser uma mochila bem resistente. Aqui tem elástico. Aqui tem bolsinho nas duas laterais. E atrás, ela é de alça. Ou seja, dá pra usar como mochila de costas. E também mochila de rodinha. Né, filho? E a rodinha dele. Então, é essa que ele vai usar até agosto, né, filho? Né, filho? Então, deixa seu like e tchau. Deixa seu like e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 O que é isso?